Esse jogo é uma obra de arte. Esse jogo é uma obra de arte. E a fiska do jogo. E aqui você vê os efeitos de partícula. Características dos consoles e jogos de próxima geração. E aí, parte 12. Interessante como as formas vão surgindo. De acordo com como você joga a tinta. Na direção que você joga a tinta. Isso é característica da nova inteligência artificial. E aí, parte 12. Aqui tem uma espécie de pluso. Eu já vou dar a dica a vocês. Vocês caem aqui. Porque esse mundo vai ficar se repetindo. Vou mostrar para vocês. Chega aqui e repete novamente. Você vai sobre a escada e repete novamente. Aí você vem aqui. E dá um salto triplo carpa. Para com isso. Clica aqui, ó. Se não, você vai passar um ano. Rodando para lá e para cá. E não acha a resposta. Rodando para lá e para cá. E não acha a resposta. Estamos aqui para nos ferrar. Para mostrar a vocês o que é meu certo. Para mostrar a vocês o que é meu certo. Para mostrar a vocês o que é meu certo. E aí